Então, com vocês, Renato Amboedo. Fica à vontade, se você tiver que vir, já está lá em cima. Agora, praticamente, eu já fico em pé aqui, já... Tanto faz. É, para tentar modular minha conversa aqui, está um eco doido aqui, né? Para tentar modular a conversa aqui, para eu entender as expectativas dos senhores, eu vou fazer algumas perguntas e quem responder sim, pode levantar a mão. Quem aqui já leu o livro Bitcoin Red Pill? Levanta a mão para eu ter noção. É, esse livro que eu e o Alan, que está sentado ali, escrevemos há uns cinco anos, ele está de graça na internet. Ele é vendido, inclusive, no mercado livre, chega na casa de vocês por 30, 40 reais, mas está de graça, editado no YouTube. É, recomendo altamente para quem não leu. Quem aqui já baixou um wallet, qualquer wallet de celular, e já recebeu o Bitcoin na Wallet of Satoshi? Levante a mão aí. É, não é a maioria também. Se vocês quiserem receber alguns Satoshis, eu dou de presente. Pode entrar na Apple Store, na Store, seja lá o que for. Não tem como diminuir esse eco não. Está alto o volume, né? Aí acaba incomodando o pessoal, não está um eco violento. Vocês estão ouvindo bem, quem está lá atrás? Está ouvindo? Beleza? Pronto. Então, talvez seja só para mim esse efeito. É, quem aqui já fez KSI e comprou Bitcoin em corretora? Levanta a mão para eu ter noção. Aí é a maioria. Aí é a maioria. Pronto. O problema é exatamente esse. E é daí que vem o trauma da galera com as pirâmides, né? A maioria das pessoas é maldito no homem que confia no homem, né? A questão é que aqui, a lógica é o contrário. É not your keys, not your coins. Se você não tem as chaves privadas, o Bitcoin não é seu. É essa a mensagem do livro principal. Qualquer tecnologia na história da humanidade, se você não estudou, se você não domina, e você for tentar lidar com ela, você vai se dar mal. A mesma coisa que aconteceu com a energia elétrica há 200 anos, a mesma coisa que aconteceu com a internet há 20, 30 anos, está acontecendo agora com o Bitcoin. As famílias, as empresas, os países que ignorarem essa tecnologia, eles vão ser obliterados financeiramente. E não é necessário, não é apenas necessário, você se expor financeiramente a isso. Mais importante do que comprar uma arma é saber atirar. É você saber, você entender como funciona a tecnologia e quais são as boas práticas para se expor a isso. Na hora que você compra Bitcoin e começa a estudar Bitcoin, você passa a estudar e compreender todo o espectro de cibersegurança. Hoje em dia é possível que sua mãe te ligue com a voz e com a imagem dela e com o número dela e não seja sua mãe, não é isso? A única prova digital hoje real de identidade são assinaturas de chave. É a tecnologia de criptografia assimétrica do Bitcoin. Vamos tocar os slides aí? Se fosse 50 minutos, eu podia conversar até livremente aqui com vocês. Se fosse um público menor, eu podia explicar o que era Bitcoin e tal. Mas, já que a gente tem um roteirinho, eu vou seguir. Dá para colocar fácil aí? Se não quiser também, eu fico falando livremente aqui. A maioria dos senhores aqui já devem ter me visto dezenas ou centenas de vezes e estão aqui para socializar com a galera, não é isso? E dar risada. Além do livro, tem um treinamento que tem todos os tutoriais de graça igualmente no YouTube, que é o treinamento Bitcoin Blackpill. Ele também está na Hotmart. E a maioria das pessoas que fazem, inclusive, acabam comprando uma hardware wallet ainda mais cara do que o curso. Aí o pessoal fica perguntando, ah, mas o que adianta você fazer o curso para no final do curso me mandar comprar uma hardware wallet no exterior? É uma analogia semelhante a aprender a dirigir e andar de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta dirigir melhor ou pior? Quem sabe andar de bicicleta entende mais ou menos como funciona uma mudança de marcha no carro, não é isso? Se você sabe fazer a assinatura de chaves sem equipamento, você vai entender e operar melhor o equipamento de assinatura de chaves. Então, mesmo para quem vai comprar uma hardware wallet, eu recomendo altamente. Cadê? Conseguiu? Rapaz, eu acho que vou meter bronca sem... Como é que chama? E aí ficar batendo papo, né? Ó, voltando. O que é que é o Bitcoin? Do mesmo jeito que tem direito com D maiúsculo e direito com D minúsculo, que é disciplina e objeto, a mesma coisa acontece com o Bitcoin. O Bitcoin com letra minúscula é a unidade nativa do sistema de Bitcoin, e o Bitcoin com B maiúsculo é um... É um protocolo. O que significa isso? Ele é como o TCP e IP, ele é como a internet. Ele não é um programa, ele não é uma plataforma somente, ele é um protocolo. Ele é uma série de informações, que se você concordar com aquelas informações, você se comunica por aquele sistema, exatamente como a internet. Durante décadas, várias gerações de criptógrafos tentaram construir uma moeda virtual. E todas as tentativas, até o Bitcoin, deram errado. Por quê? Porque as tecnologias necessárias para isso ainda não tinham sido criadas. As tecnologias que fazem o Bitcoin ser viável são a solução para o problema dos generais bizantinos, que é a prova de trabalho. Tem vídeo, inclusive, de 99, do Milton Friedman. O Milton Friedman dizendo que quem resolvesse o problema do gasto duplo resolveria o problema do dinheiro da internet. E a consequência disso seria a destruição de poderes do Estado, porque você ia poder transmitir dinheiro, que é informação, fora do controle estatal. O Estado está investindo hoje em obter nossos metadados, nossas informações pessoais, pesadamente. O PIX é uma tentativa disso. Com o PIX o governo sabe exatamente todos os nossos gastos. Passou uma proposta de lei essa semana no Congresso que quer proibir pessoas de comprarem carros e imóveis com moeda, com reais. Por que o governo quer evitar esse tipo de transação? Para ter controle absoluto. É o totalitarismo financeiro. Eu pergunto aos senhores, se acabasse hoje toda a economia negra e cinza do Brasil, não tivesse mais tráfico de drogas, não tivesse mais arma caseira, não tivesse mais compra de voto, não tivesse mais caixa 2 de obra da Prefeitura, morresse, acabasse o feirante, acabasse tudo isso, o país estaria melhor ou pior? Será que a maior parte da economia do Brasil é formal ou informal? E para onde vai toda essa riqueza? Na hora que o PIX especial, o DREX, não permitia as transações não autorizadas pelo Estado? Em 1933, como resposta à grande crise financeira de 1929, os Estados Unidos expropriaram, na verdade a expressão correta é desapropriação, em eminente domênio, passaram a mão em todo o ouro em custódia corporativa, até pessoas que tinham barras de ouro em casa, tiveram que entregar, sob alternativa, uma ameaça de cadeia de 10 a 20 anos. Isso foi no farol da liberdade. Isso não foi em Cuba, isso não foi na Venezuela, isso não foi na União Soviética, isso foi nos Estados Unidos da América. Alguém duvida que eles podem fazer isso de novo? Os governantes que fizeram isso gostavam de ouro ou não gostavam? Eu acho que provavelmente eles esconderam muito bem o ouro ou mandaram para o exterior. Zélia fez uma coisa parecida no Brasil, não foi? Os parentes de Zélia, os amigos de Zélia, a galera próxima a ela se beneficiou ou foi prejudicado com congelamento de preços? Eu conheço pessoas que venderam carro, cadê o broda que vendia carro aqui? Eu conheço gente que vendeu um carro e tinha dinheiro em cash em casa, quando começou o congelamento, ele pegou a grana e comprou uma fazenda com o dinheiro do carro. Foi uma deflação imediata, né? Inclusive aproveitar aqui, cadê o pessoal de Barretos, que diz que se eu não desse um salve aqui, eu ia tomar uma surra, não é isso? Pronto, comprou uma fazenda, não sei se em Barretos, mas lá deve ter bastante. Se amanhã o governo fizesse uma coisa parecida, proibisse as pessoas de sacarem seu dinheiro e de transacionarem com os valores em ações, em tesouro direto, em poupança, aconteceria um aumento ou diminuição de preços. Uma outra discussão importante que tem no livro, e que é uma das coisas fundamentais para que as pessoas aceitem Bitcoin, é entender o que é inflação. Para você chegar à verdade, em qualquer assunto, o início é você colocar os nomes verdadeiros nas coisas. O IPCA não é inflação. Isso é mentira. A inflação, para qualquer pessoa de 100 anos atrás, para qualquer pessoa que ainda utilizava os termos verdadeiros, é o aumento da base monetária. Inflação não é um... É o aumento da base monetária. Inflação de preços. Não existe um critério objetivo de inflação de preços. Os Estados Unidos, que é um país um pouco mais civilizado que o Brasil, tem o CPI, que eles chamam de CIPLI, que já mudou mais de 20 vezes o critério. Como é que eu vou utilizar como critério de inflação, de aumento de preços, uma cesta, que cada ano é um grupo de produtos diferentes? E pior, se eu não utilizar aqueles produtos, consumir outros, aquela inflação serve para mim? E pior ainda, se eu reconhecer, mesmo que existisse, não é possível, mas mesmo que fosse possível que alguém criasse uma cesta só com os produtos que eu consumo e criasse com isso o índice de inflação, se eu considerasse esse índice de inflação correto, eu estaria renunciando ao governo na senhoriagem. Todos os ganhos tecnológicos, a tecnologia é deflacionária ou inflacionária? Nós somos mais ricos ou mais pobres que nossos ancestrais? Meus avós nasceram em casas que não tinham energia elétrica. Eu acredito que a maioria dos senhores também, não é isso? Nossos avós e bisavós tinham energia elétrica, tinham antibiótico? Todos esses ganhos vieram da tecnologia. Se eles e as gerações anteriores às nossas aceitassem como inflação o índice de preço, mesmo que fosse um índice de preço justo e razoável e que não fosse mudado como o ano, como não é o caso, vocês teriam o padrão de vida dos seus avós. Miseráveis, não é isso? Sem antibiótico, sem celular, sem computador, sem papel higiênico, sem escova de dente, não é isso? Não é esse o padrão de cem anos atrás? Pois é.